Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Evelyn Fonseca e eu vim aqui hoje no meu canal para poder dar um feedback positivo para vocês, dizer que a minha saúde está melhorando, estou me recuperando, estou me sentindo bem melhor, a minha respiração está se restabelecendo, diminuiu as enxaquecas, aqueles sintomas inflamatórios diminuíram. Estou aqui fazendo minha caminhada com a aluna, encontrou os amiguinhos e eu não estou saindo de casa, não estou indo para o ateliê, estou trabalhando em casa e ainda vou continuar com todos os cuidados, mas já voltei com a minha rotina. Logo, logo vou gravar um vídeo aqui para o canal. Então, esse vídeo foi mesmo para poder agradecer todo o carinho, as mensagens de conforto, várias pessoas dando seus depoimentos aí também que estão passando por isso, as receitinhas, xarofes e tudo mais. É bem legal essa fase, é importante que a gente esteja se sentindo unido, junto, né? E vocês me acolheram, vocês cuidaram de mim mesmo à distância. E aqui no canal sempre eu encontrei esse aconchego, esse conforto em todas as fases da minha vida. E essa eu não podia deixar de vir aqui e compartilhar com vocês. É um momento difícil, mas eu sentia a necessidade de vir conversar com vocês a respeito disso, né? Então, é isso. Estou muito bem, graças a Deus. Não estou mais tão ofegante, né? E eu desejo a todos vocês aqui que também se restabeleçam, que se cuidem aí. Não sei como é que está a fase aí na cidade de vocês, no estado de vocês, no país de vocês, mas eu agradeço muito pelo carinho, tá? Aqui nós estamos em fase vermelha, está tudo fechado. E mesmo que estivesse aberto, eu estava fazendo a quarentena direitinho antes, imagina agora. Então, se cuidem. E logo, logo tem vídeo novo aqui no canal para a gente falar sobre outras coisas, sobre coisas boas. Mas se a gente tiver que falar de algum momento difícil, isso a gente vai falar, tá bom? Porque esse canal, ele é aberto. Então, a gente está trocando experiências. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo com, né? Coisas boas, se Deus quiser. Vou tomar meu solzinho aqui, que é bom tomar vitamina D, né? Logo, logo a gente se vê de novo. Tchau!